aí, membros do nosso canal. Queria, então, agradecer o Bruno Dias, novo membro do canal. A companheira Nilza Ramos, que é membro já há dois meses, perdão, há três meses, mandou um superchat, falou, histeria da esquerda é medo do bolsonarismo. É isso aí, companheiro. Só um comentário, não só é medo do bolsonarismo, como a gente deve também considerar o seguinte, a política do pessoal medroso, que cai na histeria, é uma coisa você considerar que aquilo é uma ameaça. Outra coisa é você começar a soar frio de medo. Ela não é uma política de enfrentamento. Com esse tipo de política, na hora que acontecer alguma coisa, o pessoal não vai enfrentar. Porque o medo vai ser muito maior. Eles estão com medo do bolsonarismo agora, quando o bolsonarismo não está fazendo nada. Agora, imagine se o bolsonarismo bota aí, umas milícias aí de segurança, policiais, gente truculenta, violenta na rua. O cara não vai enfrentar isso aí nunca. Vai ficar paralisado de medo. O passo posterior à histeria é a paralisia. Bom, tem mais...